turma, vamos fazer uma grupa vamos testar o Pro Max, modelo novo, espero que eu não acerte o celular, vou fazer um disparo aqui assim embaixo turma, aqui assim, vamos lá, fica aí vamos testar o Pro Max 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 agrupamento bom, entendeu, 23 praça, acabei do dedo, ó 5 disparo, tá bom, tá bom, isso aqui foi eu regulando a mira como vocês podem ver, foi aqui ó, 5 disparo aqui, tá bom, vamos ali mostrar a distância, onde eu tô vou falar mais um pouco do equipamento, né, pra turma, às vezes fica na curiosidade, pergunta qual chumbo, chumbo foi o rifle Pro Max com a luneta, com a luneta foi, com a luneta foi de 24x50, B1914 Gás da Quick Shot 50 kg Pistão aliviado da Elite Argan E nesse vídeo eu vou aproveitar e tirar uma dúvida Turma, a gente compra um pistão Um pistão a gente compra E lá não tem especificando se o gás da Quick Shot pega Eu comprei assim mesmo E o gás da Quick Shot pega No pistão da Elite Argan Tá com o pistão aliviado Inverte O gás da Quick Shot 50 kg inverte Tá aí A árvore foi aquela lá Do agrupamento Tá aí Regulando, consegui Fazer esse agrupamento aí a 20 23 passos Lá, 23 passos Tá aí turma Se inscreva Comente E seu joinha Agora essa aqui eu gostei dessa carabina Turma Gostei demais Muito linda Só que tá um pouco descascada Tá meio judiada dela Que Como eu falei pra turma aí Comprei essa carabina Por 500 reais Turma 500 conto Essa carabina Essa luneta É a nova aquisição do canal Comprei por 200 200 reais 6,24 por 50 Mais dessa distância aqui Não sobe o tiro Turma Que a torre não tá subindo Chegou no final ali Aí um videozinho rápido Se inscreva Comente Deixe o joinha Pra fortalecer Tá aí O agrupamento A 23 passos Chumbo Pro Max O novo Tá aí